Todos sejam os meus irmãos aí no Facebook, bem-vindos também à igreja que se reúne aí pelo Youtube. O tema da nossa mensagem é a abundância da graça, eu vou repetir, a abundância da graça. O tema, o título, ou o versículo, melhor dizendo, está na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 17. Eis a palavra, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te glorifico, porque tu concede a nós meros mortais na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Hoje, eu te peço que tu empurres esta espada com força, para que nós possamos andar em novidade de vida e receber esta abundância da graça para a glória de Deus. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e a igreja que se reúne aí pela internet digam amém. Amém! Eu tenho uma forma de pregar. Eu não vim fazer nem melhor e nem pior, nem igual e nem diferente. Vim fazer o que só eu posso fazer. É assim com você, é assim com cada um de nós. Existem coisas que ninguém pode fazer por você, só você mesmo. Então, eu tenho uma forma de pregar. Esta forma que me trouxe até aqui. E eu não vou mudar. Quando tiver que gritar, eu vou gritar. Quando tiver que dançar um thriller, vou dançar. Quando tiver que pular nas macacas, rodar no berimbau, vou rodar. Porque foi esta forma que me trouxe até o dia de hoje. Quanto aquele que governa a minha vida achar que não deve ser mais assim. Ele me modificará, porque eu ando no domínio do Espírito Santo. Nesta altura do campeonato não vou agradar ninguém. Então, Deus me deu uma visão da sua palavra, que eu até hoje vi em pouquíssimos pregadores. Quando eu leio o evangelho, eu respeito o tempo do verbo, a época em que foi escrito, o contexto cultural e procuro também entrar na ambiência em que aquilo foi escrito. Por exemplo, eu posso escrever uma carta para uma pessoa em lágrimas, debaixo de um sentimento. Esta pessoa pode ler com alegria. Por quê? Porque ela não estava no momento que eu escrevi, sobre a inspiração, a emoção com que eu escrevi. Então, quando você aprende a respeitar o tempo verbal, o contexto histórico, a época em que foi escrito, a sua mente abre. Eu tenho dito aqui, você estava lá no sistema religioso. Primeira pregação que você ouviu, a mulher do fruxo de sangue, nossa, que pregação maravilhosa. Foi a primeira que você ouviu. E o cara lia a mulher do fruxo de sangue e levava isso para a sua vida. E Deus agora vai curar você também. Aí você... Dois anos depois, a mulher do fruxo de sangue. Aí já perdeu a graça. Você sai do sistema religioso. Entra para o evangelho da graça. Pô, abençoada, a mesma coisa sempre? Não vai mudar, não? Sou mais do que vencedor? Sou mais do que vencedor? Sou mais do que vencedor? É, eu vou ouvir esse pregador aqui. O que ele está falando? Ah, ele está falando que quem pregar outro evangelho é anátema. Semana que vem, a mesma coisa. Não vai mudar, não? É verdade. Não vai nos levar para uma maturidade, não? Vai continuar falando que quem ouve outro evangelho é anátema? Isso eu já descobri, abençoado, há dois anos atrás, lá com... abençoado, tem que avançar, tem que amadurecer. É o tema da mensagem, é abundância da graça. Abundância é o quê? Quantidade excessiva, superior ao necessário. É uma abundância. Eu vou ficar só aqui embaixo, no leitinho, só? Ih, aí, caramba, estou na graça. O que é que é? Em todas as coisas, sou mais do que vencedor. Isso acaba virando jargão, igual a lei. A vitória é nossa! Se Deus é por nós! Abençoado, eu não quero isso, não. Eu quero abundância. Eu quero uma quantidade superior ao necessitário. Necessário. Então, olha como é diferente quando você é ministrado com uma abundância da graça. Olha só. Vou só dar um exemplo. Se pela ofensa de um e por meio de um só. Está falando de Adão, não é? Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Grifa. Não. Reinarão ou reinão? Reinão. Nos dias de Paulo, eles estavam reinando em vida? Porque a frase aqui está no presente do futuro. Ah, um grande aplauso. Reinarão. Ele não disse, estamos? Quando você lê, respeitando a conjugação verbal, você entende que eles estavam esperando um evento acontecer, para que esta palavra, que até o momento era profética. Correto? Está no futuro do presente. Então, ela é uma palavra que vai acontecer posteriormente à fala dele. Olha, mas o senhor aprende como isso? Titia Amélia me ensinou até as quartas séries de joelho no grão de trigo. E que Deus a tenha, tá, meu amado? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Se cão existe, era aquela professora. Desistir de estudar, meu amado. Titia Amélia. Então, amado, o verbo, nos dias de Paulo, estava no futuro do presente. Era uma palavra profética. Estava indicando um tempo para algumas pessoas e não para eles. Disse que quem recebesse esta quantidade excessiva da graça, do evangelho, iriam reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, enquanto os pactos estavam se cruzando, os hebreus ainda iam lá, no templo, não havia uma quantidade excessiva. A morte, o Hades precisava ser vencido. Os espíritos dormiam ainda. Era um corpo de humilhação. Não se vivia a plenitude dos gentios que chegou. Com o julgamento, ele separou o bode do cabrito. Ou a ovelha do bode, numa analogia. Então, a partir de que o templo caiu, definitivamente, a lei perdeu todo o seu poder e a sua autoridade, o que é que chegou? A abundância da graça. E todos, de lá para cá, começaram, então, a reinar em vida e viver em perfeita vitória. Então, nós temos hoje o direito, por meio desta palavra, dita por Paulo, como uma palavra profética, porque não estava vivendo nos dias dele, e nós temos o direito de, por causa desta palavra, de reinar em vida por meio de Jesus Cristo. E a pergunta que se faz é, por que grande parte dos cristãos não estão reinando em vida? por que é que das religiões os evangélicos são os mais massacrados? Por que a Seixo Noie não são tão miseráveis quanto os evangélicos? Grande parte. Por que quem bate na minha porta, quem eu vejo massacrado, são os evangélicos? Grande parte do povo de Deus é dizimista. Não tem casa própria. Não tem um bom plano de saúde. Não tem o que se vestir. Haja vista que das pessoas que nos procuram, 85% são evangélicos. Ora, e esta palavra, então, é uma fraude? Porque ela diz que há uma promessa reinarão presente do futuro significa que a palavra aponta para quem andar por meio de Jesus Cristo vai reinar em vida. E cadê que eu não vejo ninguém reinando em vida? O que que você é? Eu sou missionária. Opa, você é missionária? Glória a Deus. É, tem como um irmão me ajudar? Tudo bem, eu vou ajudar. Mas você sabia que há uma promessa da parte de Deus para você reinar em vida? Alô, 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 alô. Não é reinar depois da morte. Não é reinar lá no céu, no paraíso. É reinar em vida. Não, porque quando eu morrer é porque maranata vem o Senhor. É porque lá no céu as ruas vão ser de ouro. Fia! Para gastar com o quê? É, tudo bem, aqui eu sirvo ao Senhor Jesus eu estou passando fome, né? Mas Jesus ficou 40 dias e 40 noites com fome o que que tem eu passar também. Mas quando eu chegar no céu eu exímpio, vamos ver só. Lá a rua é tudo de ouro. Não tem Casa Bahia? Não tem Guanabara? Não vende alcatra? Para que que eu quero rua de ouro no céu, meu irmão? Amados, se tem um povo que tem o direito de usufruir de alegria constante de paz abundante de gozo é o povo é o povo da graça de Deus. Eu vejo um povo totalmente diferente daquilo que me apresentaram como o povo cristão. Eu olho para vocês eu não vejo caroços eu não vejo ninguém cabisbaixo eu não vejo pomba gira eu não vejo demônio eu não vejo ninguém se manifestando caindo pro chão gritando quando eu olho para vocês eu vejo o brilho do Espírito Santo e um povo que a Bíblia diz que é abençoado com todas as sortes de bênção eu vejo alguém numa classe de categoria que tenha a ousadia de falar eu sou abençoado com todas as sortes de bênção ah, então vocês aqui não tem lutas? Muitas não temos queda ainda que alguém caia lá não permanece porque o Senhor o sustenta e o levanta quando Paulo fala de reinar em vida Paulo não fala dessa teologia da prosperidade apresentada nos púlpitos Paulo fala de um estado de espírito que começa aqui dentro que vai extravasando aqui fora olha abençoados quando eu fiz essa pergunta porque que grande parte dos cristãos não reinam em vida a resposta estavam ali dentro é porque grande parte dos cristãos não recebem recebem o que? recebem o que? lei a condição para reinar em vida é receber o que? a abundância da graça e que não há aí fora há insights da graça há leituras da graça há ranhuras há aqui uma margem da graça mas não há quantidade excessiva não há algo superior ao necessário não há esse sangrar do evangelho de você ir lá no fundo buscar isto aconteceu em tal ano o verbo o conteúdo verbal isto era para isto isto é para aquilo hoje já passamos estamos aí não há não há esse desaguar do espírito santo é uma ranhura olha o que Paulo diz aqui em romanos tá disse para quem em que época se aplica hoje se não é não há isto porque não há abundância e se não há abundância o povo não reina em vida e o povo que deveria estar debaixo da provisão de Deus vocês conhecem nós já passamos de lá eu dava dízimo dava dízimo fazia campanha fazia isso fazia aquilo e era fardo e era diabo e era demônio e eu não via isso vivia em guerra meu filho entrava em casa tem demônio é que é viciado porque a pomba gira gente mas foi assim ó quando o evangelho entrou quando a abundância da graça entrou que descortinou gente de um cego você passou a um homem reinando em vida o fardo saiu o medo saiu a culpa saiu o desespero saiu e o dízimo acabou e você reina em vida em perfeita vitória olha 90% das mensagens evangélicas é lei de Moisés hoje pelo tempo decorrido vocês são mestres passamos na faculdade passamos na faculdade da graça 2018 2019 vamos entrar agora para 2020 porque aqui está a faculdade da graça Paulo diz pelo tempo decorrido vocês deveriam ser mestres hoje vocês são mestres e aquela mensagem que você chamava de fogo puro hoje não passa de carne autoajuda palavra para mexer com o emocional não tinha nada de instrução do Espírito Santo e por isso não se reinava em vida por mais que dava por mais que fazia por mais que se sacrificava você não reinava em vida porque não recebia a abundância a mensagem do sistema religioso ela abate o Espírito não gera esperança tira o brilho da vida gera apatia rancor amargura gera vidas vazias e coloca na mente pânico culpa e medo era assim que todos nós vivíamos você se lembra de Ananias e Safira estava debaixo da abundância da graça ou debaixo da pregação da circuncisão que Pedro Tiago e João detentiam debaixo da ministração de Pedro qual foi a palavra direcionada a Ananias e Safira morte matou o homem e Jesus de Nazaré já tinha avisado a Pedro Pedro você vai edificar a minha igreja sobre esta rocha não é você tu és Petro tu és uma pedrinha tu és uma pedrinha pequena mas é para edificar sobre a rocha sou eu a minha não é tua não é de Geraldo não é de Paulo não é de Barnabé é sobre a minha igreja e sobre a minha igreja o Seol o túmulo a morte não prevalece contra ela o que é que Pedro fez? levou a morte para Ananias e Safira é verdade cabeção ora porque não receberam a abundância da graça quantos dos senhores a mim estávamos mortos dentro desses alçapões sem vida apagados sem vontade de viver uma abençoada lá do Acre me mandou a foto antes e depois da graça uma mulher com 35 anos parecia que tinha 70 espírito abatido amargurada da vida triste vinha demônio até na sopa eu já vi a mosca que posou na sopa mas Exu levanta a sopa não dá abençoado porque vive debaixo desta pregação maldita desta condenação e morte desta ameaça religiosa é porque Jesus vai vir e você vai ficar e se você ficar você vai para o inferno 90% do que se diz igreja aí e deixa eu deixar bem claro para os bonitos que vão ver essa mensagem no youtube porque eles dizem assim Geraldo eu não gosto de você mas são os primeiros a ir lá no canal são os primeiros eles já ficam na expectativa tá chegando aí eu não ataco igreja igreja não são paredes eu sou contra o alçapão eu não sou contra a reunião eu sou contra o que se faz na reunião em nome de Cristo eu não ataco o pastor porque pastor não é um título pastor é um dom eu sou contra o lobo e uso esta espada para atacá-los é diferente atacar a igreja se eu atacasse vocês aí eu estaria atacando a igreja porque vocês são a igreja eu ataco o alçapão e os seus lobos que neste fim de ano os cofres estão esvaziando e eles estão para morrer eu acho que tem uma que até que pegou diabo mesmo sabe falou para mim Geraldo eu vou matar você problema agora tinha que matar no início porque agora olha quantos se multiplicaram debaixo da abundância da graça vai ter que matar o povo inteiro agora já era meu irmão agora a peste pegou de norte a sul de leste a oeste aonde você é braço no youtube todo mundo já está dizendo a minha graça te basta é mas você aí não tem curso de teologia pra não 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 pra pra parar curso de teologia pra é isso mesmo que fala em francês sei lá pra pra enganar o povo igual vocês enganaram com curso de teologia de vocês pra tomar dízimo curso de teologia pra dizer que o sangue de jesus não purifica quem purifica são as águas dos batismos igual vocês fizeram o tempo todo com a teologia eu não dou curso de teologia eu dou instrução do espírito santo para abrir os olhos desse povo foi ele então as mensagens do sistema nunca levou ninguém a reinar em vida minha avó morreu dizimista sem dente com o carnezinho lá do outro lá mas é verdade mesmo e quando ela foi fazer um imprante dentário de na época 40 mil cruzados novos eu não sei quem pegou a época dos cruzados novos de 40 mil cruzados novos o pastor dela homem de deus disse minha irmã pra que dente não vai entrar no céu ela tá vã dá vontade de ir lá cara dá vontade de tirar uma satisfação com ele porque eu era pequenininho eu falava tá vendo aquele menino pequenininho que minha avó trazia obrigava a ficar na igreja com ela chorando olha aqui virei maior negão 90% das suas pregações arruinaram a igreja de Cristo acabou com a igreja e desceu fresquinho aqui coloca pra mim Miguel eu acho que é Jeremias capítulo 5 Miguel você que é aí um homem abençoado capítulo 5 versículo se eu não me engano 26 é isso mesmo porque entre unidos do Tucuruvi a escola de samba vai vai em Liverpool lá em Liverpool aonde ele disse entre o meu povo o que que se acha entre o teu povo Deus o que homens abençoados é pregadores autênticos do evangelho é o que que se acha entre o teu povo ele disse se acham perversos cada um anda espiando como espreitos passarinheiros e como eles dispõem armadilhas e prendem os homens prendem com o que? com a lei ou com a graça? com a lei que a lei escraviza a graça liberta depois ele diz no versículo de número 27 e como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de revelação do evangelho cheias de que? de fraude e por isso eles se tornaram poderosos enriqueceram 28 engordam tornam-se inédios e ultrapassam até os feitos dois malignos até o que é mal diz assim caramba cara como é que nós não pensamos nisso antes nós somos 171 somos estelionatários porque que nós não pensamos nisso para enganar o povo onde que aquele pastor fez vassourungida ultrapassam até os feitos dos malignos acabou não não defendem a causa a causa dos ófãos para que prosperem nem julgam o direito dos necessitados 29 não castigaria eu estas coisas diz o não castigaria eu estas coisas diz o senhor não me vingaria eu de nação como esta acabou não 30 coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra 31 os profetas profetizam profetizam falsamente e os sacerdotes os líderes os representantes do povo nessa atualidade aqui está representada pelos pastores os sacerdotes dominam de mão dadas com eles olha o que que é triste e é o que deseja o meu povo porque o povo quer é isso mesmo imagina o coração do pai ele disse mas é o que deseja o meu povo porém o que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim pode segurar aí porque está chegando a hora de vocês tem dias e horas contados não vai já se levantou um povo que recebem a abundância da graça de Deus já está de pé já surgiu no cenário a atmosfera já é outra do menor ao maior quando eles vêm com a teologia nós vamos com graça Paulo Nelly com força e sem parar até mear chega se não podemos mudar o mundo vamos mudar primeiro a nós a nossa família e todos aqueles que o senhor colocar no nosso caminho e vamos falar a tua graça nos basta chega de encher cofre chega de receber morte e condenação chega de receber palavras de condenação de ameaça chega foi ele que disse aos judeus eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância queremos tomar posse dessa abundância para nossas vidas e vamos deixar um legado para nossos filhos e nossos netos será uma geração diferente a mensagem aí fora definitivamente não tem graça de Deus pouquíssimos graças a Deus pelos grupos que hoje se reúne em casa em Manaus Belém Acre Rondônia vários lugares no Brasil e do mundo estão nesse momento de frente dessa mensagem recebendo abundância da graça olha o que Paulo disse em Romanos 2 17 ao 20 olha aí meu Deus já passou a hora hoje é pernil meu amado é sobrou do Natal Natal depois eu vou fazer um vídeo sobre o Natal se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus então o repouso é aonde? na lei mas para nós o descanso é aonde? na graça então eles se repousam se apoiam na lei e se gloriam em Deus então Paulo continua dizendo no versículo 18 que conheces a sua vontade aprovas as coisas excelentes sendo instruído aonde? na lei conhece a Deus aprova a vontade mas a instrução é da lei dá o dízimo come o pão bebe o suco batiza nas águas aí eles vão acrescentando para engordar mais eles fazem faz uma campanha faz uma corrente faz um propósito faz isso mas tudo isso é instrução de quem? da lei depois ele diz no versículo de número 19 e que tu estás persuadido de que tu és guia dos cegos que tu és luz dos que se encontram em trevas e no versículo 20 ele então instrutor de ignorantes mestre é tal da escolinha dominical mestre de criança mas tendo na forma na lei mas tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade então quando eles reúnem um povo para pregar a sabedoria deles estão aonde? na lei então quando você entra num local para receber o evangelho você recebe uma sabedoria e verdade mas da forma da lei e você não reina em vida? é verdade que Paulo disse para você reinar em vida você tem que receber a abundância da graça não a sabedoria na forma da lei porque na sabedoria da forma da lei você vai receber condenação e morte foi o que Paulo explicou em segunda de Coríntios 3 versículos 5 ao 8 olha aí não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário a nossa suficiência vem do jejum volta meu amor corre não meu amor tem demônio corre não como se partisse de nós pelo contrário a nossa suficiência vem do jejum vem da campanha de uma busca no monte não não só quem tem peito para dizer a sua suficiência vem de quem? Deus isso basta isso também é abundância da graça depois ele diz no versículo de número 6 o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança a pergunta é me ou nós todos ministros da lei ou ministro da nova então eu tenho que ministrar para você a forma da sabedoria do sistema na lei ou eu tenho que ministrar a nova e te fazer reinar em vida então fuja da velha você quer reinar em vida saia da velha porque diz que ele habilitou para ser da nova você está pregando a velha ainda? é não eu estou numa igreja aí lá o pastor prega a graça a prega a graça e esse dízimo aí é o que? não Geraldo é porque falta revelação em você Abraão também deu dízimo ah é ouça o ministro competente da graça Abraão também circuncidou teu pastor está fazendo circuncisão de você tá tá aqui eu não faço dízimo e nem circuncisão meu irmão tá amarrado saravá o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra da lei de Moisés mas do espírito porque a letra a letra aqui não é o conhecimento do evangelho não tá abençoado que tem os abençoado aí quando vocês pegam ele pelo pau da graça eles pulam igual o araqueto o araqueto o araqueto quando passar é o pau da graça quando canta sabe o que eles dizem é você conhece a letra e a letra mata alô a letra que mata ali é a lei de Moisés que matou você mas o espírito da graça te ressuscitou abriu os teus olhos e hoje você está reinando em vida e anda em perfeita vitória amado nós não temos muito tempo mas deixa eu te fazer uma pergunta você ainda tem medo de gato preto? não porque crente tem medo de gato preto o crente que está a letra matando ele tem medo do gato preto eu já contei aqui que eu fui no banco estou saindo do banco muito bem daqui a pouco escutei aquele negócio quando eu olhei a missionária deu um pulo gritou queima eu disse o que foi minha senhora desceu o negócio aí desceu não meu filho olha o prato de farofa aí falei pega e come minha senhora está com fome se foi fome não meu filho isso é chucarinanda das estradas é chucarinanda nas estradas nas estradas não é chucarinanda meu irmão é radar do bolsonaro que está aí porque a letra mata mas o espírito vivifica sete 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 e olha como Paulo chamava a lei de Moisés e se o ministério da morte gravadas com letras em pedras a quem se refere isso aqui a lei de Moisés lembra é este ministério aqui que nós andávamos lá naquela igreja com o nome de igreja oferecendo liberdade sendo eles mesmos escravos da corrupção e aquilo que te parecia que era para a vida na verdade era o que morte eu já vi alguns irmãos em estar aqui mortinho assim graça e paz morto 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 pastor levava ele para cá pastor levava ele para lá campanha de Manassés vinha ele Manassés pastor levava ele para lá busca de não sei quem busca do espírito santo consagração no monte consagração do dizimista ui quem aqui já passou por consagração dizimista diga uiá uiá o que é isso vocês vieram de onde de rodear a terra e passear por ela o que é isso gente mas mataram vocês mesmo mas como diz o meu sobrinho de com força né meu Deus e se o ministério da morte gravado com letras em pedras ele se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecesse oito como não será de maior glória o ministério do espírito que revela vocês a abundância da graça amados quando eu sou ministrado quando eu sou ministrado pela nova aliança eu reino em vida mas é a nova aliança não é remendo velho em pano novo não é vinho novo em odres velhos se não o vinho novo rompe os odres e vidas rompidas estão por aí em nome de uma graça falsificada misturada lei com graça e o apóstolo dos gentios advertiu e adverte a Geraldo também um pouco de fermento leveda a massa toda nós não queremos ser massa levedada queremos ser uma massa pura e sem mistura para que possamos reinar em vida e viver em perfeita vitória olha o que é que disse segunda de corintios 2.14 olha aí graças porém a Deus que em Cristo estamos sempre na prova grifa 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 graças a Deus que em Cristo estamos sempre na prova na moenda na tempestade no vale vai no vale amado onde estava essa palavra sempre quer dizer quanto de vez em quando é o irmão está na prova claro está debaixo de um ministério de condenação e morte um dia está salvo o outro não está um dia Deus desceu a mão no outro ele segurou na mão um dia foi para o inferno passeou sabe me desculpa eu estou sempre fugindo assim mas olha quando eu ouço aquelas irmãs dizendo que foi no inferno amado deixa eu abrir um parênteses inferno é uma palavra que quer dizer o que amado se esse inferno que eles falam existisse se pudesse existir quando ela fosse mas quando ela voltasse eu empurrar fica aí desgraça volta não porque quando volta mas volta botando medo é porque eu fui no inferno e vi um pastor mas pastor é um inferno mesmo eu vou fazer estou preparando o estudo que eu sei que eles vão me matar mas não tem problema o tema vai ser assim todos os crentes vão para o inferno todos você vai ver o buchicho que isso vai dar então olha lá olha lá graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento gente é diferente quando você está perto de alguém que conhece a graça é verdade é diferente também quando você está perto de um irmão que conhece a lei o que? você não dá dízimo não? por isso que tua vida está assim minha irmã você está na prova minha irmã minha irmã o devorador está na tua vida minha irmã a banana apodreceu o devorador está na tua vida da mulher a banana que apodreceu a fragrância do seu conhecimento depois ele diz no versículo de número 15 olha aí porque nós somos para com Deus quem é o bom perfume de Cristo aqui diga glória a Deus hum cheiroso é uma fragrância meu irmão de conhecimento quando os olhos são iluminados a pessoa fica como que encantada sabe como que Deus colocou nos frascos aí essa fragrância desse conhecimento tanto nos que são salvos como nos que se perdem 16 16 16 para com estes cheiro de morte para morte mas para com aqueles com os salvos aroma de vida para vida quem porém é suficiente para essas coisas quem é suficiente para receber a abundância da graça de Deus os salvos os eleitos quem Cristo iluminou os olhos e quem não é não aceita de jeito nenhum querem viver uma vida de escravidão amados infelizmente nós não temos muito tempo hoje é pernil torresmo é tudo a abundância da graça é o desaguar do espírito é o jorrar do rios de águas vivas a abundância da graça é o ápice da maturidade cristã é o exalar do bom perfume é o evangelho saindo pelos poros sabe o que é um evangelho sair pelos poros começa a falar com o eleito sobre qualquer assunto relacionado da graça se você não frear o camarada é o dia todo falando do evangelho colossenses 3 Só a abundância da graça de Deus serve para nós. Nunca esqueça isso. Você só reinará em vida se você receber a abundância da graça de Deus. Enquanto estiver debaixo da lei, não reina em vida. É fardo pesado, é se arrastando. É ficar debaixo daquela palavra do pastor, palavra profética. Dia 1º agora tem essa cilada, né? O povo ama isso. É o ano de Gideão. O ano dos eleitos. O ano dos escolhidos. Vai trabalhar não, filho. Vai trabalhar não. Quanto mais você receber a abundância da graça, mais você se descontamina, mais você reina em vida. Não é leite, não, amado. É abundância. É crescimento. É maturidade. De 1º de janeiro a 31 de dezembro. É maturidade. Senão você não reina. Fique escravo dessa gente. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 4. Olha aí. 10 minutos para acabar. Olha aí. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, é menino, é criança, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, é dono de tudo, tem o direito a reinar em vida, mas é escravo, está debaixo da lei. Não tem diferença nenhuma. tem o direito de reinar e governar, mas quem é que estava vivendo no teu lugar? O tutor. O que estava aqui atrás, te dizendo o que você deve fazer, como fazer para agradar a Deus. E isso tem que ser sempre com o quê? Com dinheiro. Sendo o senhor de tudo, em nada você é diferente do escravo. Vamos ler de novo? Digo, pois, que durante o tempo em que herdeiro é menor, meu irmão, ouça, desde o nascimento até a morte, tu sempre foi herdeiro de Cristo. Nunca viveu a sua herança, porque tu era menino, estava debaixo de um tutor, mas a graça de Deus te amadureceu, e as coisas de criança ficou lá para trás, e quando chegou a ser homem, você reinou em vida, tomou posse daquilo que é teu. Hoje ninguém te conduz pelo braço e diz aqui, campanha, voto, hoje não, hoje você está debaixo da abundância da graça, e sabe, que é teu direito reinar e governar. Dois, dois, mas, está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado por pai. Senhor de tudo, mas está debaixo de tutores. Alguém dizendo assim, vem, segura essa fita, traga o teu tudo para a fogueira bamba, bebe esse copo d'água, debaixo de tutores. Paulo disse, e isto foi permitido até um tempo pré-determinado pelo pai. Três, três, assim também nós, quando era menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quatro, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, vírgula, cinco, para resgatar, ou para deixar na lei. Diga, ele me resgatou da lei. E eu estou debaixo da abundância da graça. Hoje há uma diferença de você que é herdeiro e quem está sendo escravo lá debaixo da tutela deles. Por quê? Porque você foi resgatado por Cristo desta lei que oprime, desta lei mosaica que está dentro desses alçapões. Paulo disse, para resgatar o que estavam sob a lei. Com qual a finalidade desse resgate? Afim de que recebêssemos a adoção de filhos. Seis, seis, seis. E porque vós sois filhos, Deus enviou o nosso coração, o espírito de seu filho que clama, Aba pai. Sete, 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 sete. De sorte. Que já não és mais escravo. Opa! Antes, na lei, não sabia qual era a diferença. Eu era menor, não conhecia a minha herança, estava debaixo de tudo. Então quem olhava para mim, olhava para o escravo e dizia, todo mundo é escravo. Hoje não. Hoje quando olha para mim, diz, esse é herdeiro, esse é escravo, esse está debaixo da abundância da graça, esse ainda permanece na lei. Dê sorte. Que já não és escravo. Porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Aonde estão esses herdeiros? Clamam Aba pai aí. Amo Aba pai. Só a abundância da graça faz vocês serem senhores da sua história. Está na hora de você deixar de contar os testemunhos dos outros e viver a sua transformação de vida. Está na hora de você deixar de contar o milagre dos outros e viver o seu milagre. E para isto, você tem que ser ministrado pela graça. Está debaixo da nova aliança e receber a abundância da graça. Repito, só a abundância da graça faz você ser o dono da sua história. E eu quero te mostrar uma passagem que eu achei fantástica e maravilhosa. Está em Mateus capítulo 13, versículo 44. Olha essa história. O reino dos céus... Deixa eu beber uma água. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O qual certo homem tendo o achado escondeu e transbordante de alegria vai vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha que fantástico. Esse homem estava trabalhando num campo. ele era um empregado. Achou o tesouro na sua honestidade e fidelidade não quis roubar. O campo não é dele. Ele é empregado ali. Ele escondeu o tesouro. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquela propriedade. Enquanto não achava o tesouro ele se via. Ele vivia como um subalterno como um empregado. Quando ele achou o tesouro ele disse eu posso ser o dono da minha história. Eu tenho condições de reinar de comprar esta terra de ter o meu tesouro. Diz que ele vendeu tudo o que ele possuía e comprou aquele lugar. E foi dono da sua história. você não sabe do potencial que você tem até que você não encontra este tesouro chamado da graça de Deus. Você não sabe que é teu direito reinar em vida e viver em perfeita vitória. Porque você estava debaixo de tutores de pessoas te dizendo o que fazer como fazer para agradar a Deus. Foi assim este homem. Tinha direito de ter o campo. mas não achou esta pérola formidável da graça? E ia ali trabalhando patrão faz isso faz aquilo se mesmo não tem dinheiro e ele com recursos para ser dono da sua história. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo a qual certo homem tendo achado escondeu e transbordante de alegria vai vender tudo o que tem olha ele tinha condições de ser o seu próprio patrão e não sabia você tinha condições de ter uma vida feliz e não sabia você sempre foi salvo e não sabia você já foi liberto do império das trevas e não sabia você pensava que era demônio era carne e não sabia e até que um dia neste campo da vida você encontrou este tesouro que te fez reinar em vida e você disse eu sou o dono da minha história agora ninguém me manipula mais ninguém vai me falar como eu devo agradar o Deus que habita em mim ninguém vai me levar em redor por vento de doutrina eu achei o meu tesouro ele continua o ensino que transcende a lei e a graça ele diz no versículo 45 o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas depois ele diz no 46 e tendo achado uma pérola de grande valor vende tudo o que possui e a compra aqui na verdade esta pérola é que nos achou Paulo disse em Filipenses 3 7 já estamos terminando olha aí Filipenses capítulo 3 versículo de número 7 digita para mim por favor Miguel Filipenses 3 versículo 7 mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo Paulo achou o bom tesouro depois ele diz no versículo de número 8 sim deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo Paulo achou a pérola no campo vendeu tudo o que possuía para ganhar esta pérola preciosa alguns aqui largou tudo para trás quando a graça o encontrou alguns aqui eram pastores no sistema alguns aí pela internet tinham títulos eram bachareis em teologia mas estavam debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai por esta mensagem alguns eram obreiros no sistema tinham salários alguns eram presidentes de convenções mas viviam debaixo de tutores e curadores sendo carregados de um lado para o outro até que este tesouro os encontrou e eles reputaram tudo olha olha sim deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade Paulo disse tudo o que eu aprendi com Gamaliel tudo o que eu aprendi no farisaísmo tudo o que era ostentação eu tenho como refugio como esterco para alcançar esta graça maravilhosa foi assim com você? professores de escola dominicais foi assim com vocês? vocês pastores do sistema vice-presidente de convenções você instruidor da escolinha bíblica dominical foi assim com vocês quando vocês acharam um bom tesouro e descobriram que vocês podem ser o dono da história de vocês digam Abba Pai e eu trabalhava buscava Deus no monte eu trabalhava evangelizava e eu trabalhava fazia jejum e eu trabalhava fazia campanha e eu trabalhava busca de espírito santo e eu trabalhava dava dízimo fazia voto nada mudava debaixo de tutores debaixo de curadores sofrendo oprimido achinqualhado nome no quadro na cadeira da disse mas um dia eu achei o bom tesouro e eu joguei tudo pro lado larguei os títulos larguei os salários de pastor larguei tudo para ganhar esta pérola maravilhosa chamada de graça de Deus segunda de corintios seis quatro e dez olha lá pelo contrário em tudo disse Paulo recomendando-nos a nós mesmo como ministros de Deus nas muita paciência nas aflições nas privações nas angústias cinco nos açoites nas prisões nos tumultos nos trabalhos nas vigílias vou parar aqui já pregamos sobre isso vigília não é esse culto doido aí que está acabando com o casamento dos crentes inverno lá no sul zero grau o cabra fica a noite toda negócio de tinha fogo no pé tinha fogo na mão e a velha deitada lá sozinha tu vigia a cabra que eu dou em você isso não é reinar em vida não já avisei vocês negócio de velha isso não é reinar em vida não vigília aqui é um espaço é um espaço de tempo entre os judeus nos trabalhos nos trabalhos nas vigílias no jejum seis na pureza no saber na longanimidade na bondade no espírito santo no amor no fingido sete sempre alegres pobres mas enriquecendo a muitos nada tendo mas possuindo em tudo o homem depois que largou a lei reinou em vida e estava vivendo em perfeita vitória nada tendo mas possuindo tudo quem recebe aí diga glória a Deus quem recebe aí diga glória a Deus diga eu tenho tudo eu achei o bom tesouro e eu termino com 1ª de Coríntios capítulo 3 até agora 1ª epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 3 versículo 19 olha isso aí porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus é verdade por quanto está escrito ele apanha os sábios na própria astúcia deles e um pastor não vou falar o nome da instituição me disse puxa vida quem diria que a verdade chegaria hein ele geraldo eu tenho uma profunda admiração porque um homem igual a você se levantar contra os poderosos e tocar na galinha de ouro do sistema dizer que o dízimo não é alimento eu queria ter essa coragem essa coragem está chegando na tua vida receba a abundância da graça quer quebrar quer quebrar o sistema quer quebrar o sistema é falar que o dízimo não é alimento não é dinheiro perdão não é dinheiro você quebra o sistema na coluna depois você vem batendo na blasfêmia da santa ceia dizendo que o corpo do cristo ressuscitado é um pedaço de pão paulo disse o senhor é o espírito ou é pão é o espírito mas a sabedoria deles é nula ele apanha os sábios na própria astúcia deles vinte vinte tem depois dezenove e outra vez o senhor conhece os pensamentos dos sábios que são pensamentos vamos vinte e um portanto ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso e era exatamente isso que nós fazíamos se gloriava nos homens meu pastor é um homem de Deus e toma dízimo meu pastor é um homem de Deus e toma campanha meu pastor é um homem de Deus e toma um são com óleo tinha uns que já saia já temperadinho minha mulher está aí ela pode contar aqui se ela quiser passou passou óleo na testa dela nem banha velha tomou aquele cheiro daquele daquele óleo soja daquele corcovado mas a velha fedia meu Deus e a gente se gloriava nisso e ela chegou lá em casa falou assim agora daqui para frente eu sou a ungida de papai mas com esse óleo corcovado mulher portanto ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso 22 22 seja Paulo seja Apolo seja Cefas seja o mundo seja a vida seja a morte seja as coisas presentes sejam as futuras tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus se você tem peito eu quero que você tire aí como louvor a Deus dizendo eu sou de Cristo eu sou reinando em vida eu estou em perfeita vitória eu sou de Cristo eu sou de Cristo eu estou reinando em vida eu estou em perfeita vitória diga glória a Deus diga glória a Deus diga glória tudo é vós e como é que eu faço para viver isso viva debaixo da abundância da graça de Deus Paulo disse coloca para mim novamente Miguel Romanos 5 17 eu quero que você deixe esse slogan estampado no teu peito e quem te perguntar você diga eu ando debaixo da abundância da graça eu estou reinando em vida e estou em perfeita vitória o irmão passou para mim e diz assim e aí vaso eu falei e aí terra de cantarabia ele disse só vitória né varão só vitória né varão cabisbaço triste o rosto abatido aquela aquela marca que você tinha assim de jejum a olheira a Deus bradana ali olheira encurvado aqui a canga aqui carregando jejum busca no monte culto de consagração veio da vigília uns 3 olhos balançando aqui de 5 litros e passou por mim e disse e aí vaso eu disse e aí terra de cantarabia ele só vitória só vitória só vitória vitória você vai passar a viver hoje vaso você vai sair debaixo dessa opressão legalista você vai sair debaixo dessas campanhas desses dízimos desse jejum desse pagar o preço vai se render a Cristo e ele te exaltará te colocará por cabeça e não cauda terás para emprestar não pedirás emprestado e poderá dizer como esta nação da graça de Deus nós estamos reinando em vida e vivendo em perfeita vitória quem recebe aí diz glória a Deus e se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida quem recebe a abundância da graça de Deus diga glória mudou não mudou fala a verdade a vida é mais leve você voltou a sorrir a minha mulher ô glória ô maravilha você já não vai mais para a vigília eu durmo aqui com você muda muda a esperança voltou Cristo em nós é a esperança da glória não é mais culpa não há mais medo não há condenação o espírito da lei de vida em Cristo já vos libertou da lei do pecado e da morte assim é assim seja assim diz-se a abundância da graça de Deus da graça de Deus